Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, 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 por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sinto muito. eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, 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 por favor me perdoe, eu sinto muito. eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor por favor me perdoe, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo, Eu sinto muito Por favor me perdoe Eu sou grato Eu te amo